O turminha, então aqui vocês já viram, eu já apresentei o farol né, só que vocês não sabem aonde eu vou pôr lá, e eu já descobri onde eu vou pôr. O melhor lugar que eu achei para pôr é aqui ó, nesse parafuso aqui, eu vou modificar né, aqui eu vou modificar, é um suporte bem resistente e ele vai, quer ver ó, deixa eu só dar uma erguida na frente, o maior medo meu era o pneu bater nele né, só que aqui é o seguinte, o lado de fora da curva, a roda exterça menos, então é isso que era o meu medo, o pneu bater no farol, só que o pneu nem chega perto, quer ver? Aqui tá no limite, ó, tá no limite, ó, tá no limite, ó, aqui ó, perfeito ó, vai ficar aqui, fica muito longe ó, muito longe, e o lado de lá, mesma coisa, lógico. Então, é o melhor lugar, eu já examinei um milhão de forma diferente, aqui que seria, sei lá, o mais provável, fica ridículo aqui, aqui reta aqui, nessa cabeça aqui, vocês pararam para analisar, aqui e aqui ó, aqui fica muito mais bonito ó. Bom, vamos parar de lenga-lenga, aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer um suporte, eu não quero fazer um suporte preso por fora aqui, então o que que eu pensei? Vou fazer interno, vou fazer uma meia lua interna de ferro, parafusado por dentro, com suporte aqui embaixo, saindo um pino aqui, como se fosse um farol de milha mesmo, parafusado por aqui. Então, ele vai ter a regulagem, com suporte interno, não vai aparecer nada por fora, só duas cabeças de parafuso, uma aqui e uma aqui, eu acredito que vai ficar legal, mas que nem eu falei, custou R$35,00, tudo isso aqui, custou R$35,00, de repente se tiver que jogar fora, nós joga fora, e parte para outra, quer dizer, é uma coisa barata, eu não vou ficar com aquele receio, aquele medo de fazer o que eu precisar fazer aqui, então eu vou fazer o que tem que fazer, não gostou, marretada e latão de lixo. Então, vamos pegar firme. Turminha, para fazer essa estrutura interna, como é uma coisa muito leve, é muito leve isso aqui, porque é tudo de plástico, não tem nada de vidro aqui, a única coisa vai ser de vidro que vai ser a lâmpada, ele é muito leve, então, esse ferro é o suficiente, ele tem um oitavo por uma e um oitavo, então está ótimo. Eu vou dar uma limpada nessa ferrugem aqui, vou fazer dois arcos internos aqui, daí vocês vão entender melhor qual que é a minha loucura, a minha ideia, tá bom? Turminha, então eu falei sobre o arco de ferro que eu vou fazer com aquele ferro que eu acabei de limpar ali, a ferrugem, né? Só que eu preciso fazer um arco perfeito e essa parte aqui onde vai ser parafusado tem que ser reta, então eu vou fazer lá na calandra, ele bem redondinho, perfeito e daqui para cá reto, né? Só onde vai ser, só nessa base aqui, eu faço um com um arame primeiro, pego um arame, qualquer arame, acho alguma coisa redonda, quer ver? E curvo ele aqui, ó, é um arame de alumínio, é mole, né? Ó, mais ou menos isso daqui, eu vou cortar com alicate agora, para definir o tamanho exato dessa, o comprimento exato da barra de ferro. Ó, então aqui, aqui eu tenho o tamanho exato da barra de ferro, ó. Agora eu faço o seguinte, eu deixo a peça reta de novo, eu deixo ela reta e corto dois pedaços do mesmo tamanho aqui, ó. Para terminar aqui, ó, deu certo, só que eu vou ter que fazer um ajuste agora no martelo aqui, ó. É tudo feito no zoiômetro, né? Então, vai ajustando agora, eu dou uma martelada aqui, deixo essas duas pontas retas, vai ficar legal. Ó, agora ficou perfeito, ó. Aqui e aqui. Só fazer a outra igual e beleza, foi. Ó, turminha, vocês estão percebendo aqui que tem dois ressaltos aqui, dois ressaltos mais altos aqui, ó. Eu não posso pôr aquela chapa em cima do ressalto e apertar o parafuso, que eu entorto tudo isso daqui. Então, eu tenho que fazer um calço aqui dentro, para ele apoiar aqui. Eu poderia até cortar isso aqui, mas vai enfraquecer a carcaça de plástico. Então, eu vou largar esses dois negócios aqui e vou jogar um calço aqui dentro, ó. Turminha, agora eu vou marcar esse furo aqui, que é fácil, é só enfiar a ponta da caneta aqui e riscar. Risca aqui para mim, ó. Bem em pé e dá uma balançada. Pera aí, eu vou segurar os dois ao mesmo tempo aqui. Pera aí, vai. Pera aí, vai. Bom, então agora é só montar, né, ó. Coloca o calço. Dois calços, né. Vamos montar um de cada vez, ó. Aqui. Um parafusinho pequeno, né. É, mas é M8. Ah, você disse que ela é muito grande? Não é grande. Não? Ah, não. Tá. É a medida original da moto. Tá bom. Da moto que segura aqui. Esse aqui, para quem não sabe, é um farol da Honda Twister. Bom, ó. Agora ficou chique no último mesmo, tá vendo, ó. Ficou muito resistente isso daqui. Só preciso ver se o bloco não vai pegar em lugar nenhum aqui, né. Também monta ele aqui no padrão original mesmo. É por essa janelinha aqui dá pra ver, ó. Não, ele tá bem longe, tá bem longe de tudo ali. Não vai esbarrar em lugar nenhum, não. Vou montar outro. Turminha, eu só vou precisar fazer um ajuste aqui, ó. Porque ela tá dando uma empenada na carcaça quando eu aperto aqui. Essa ponta tá empurrando a carcaça pra lá. Vou só dar um ajuste em tudo e daqui a pouco nós já vamos ver como que vai ser esse suporte aqui, ó. Turminha, aqui vai ser o seguinte agora, ó. Aqui já tá tudo ajustado, eu preciso fazer uma base bem forte aqui, ó. Aqui dentro, ó. Uma base bem forte aqui pra mim fazer um furo e parafusar. Parafusar por aqui. No caso, aqui, né, ó. Então vou parafusar aqui nessa base aqui. Então ficou bem estruturado mesmo. Muito reforçado. Só que aqui tá torto. Eu vou ter que cortar um pedaço dessa carcaça aqui embaixo, ó. Vou ter que cortar aqui. Então, pra ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse arco, esquadrejar e soldar ele fora. Pega aquela caneta boa lá pro pai, filha, ó. Até aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um risco central aqui. Pra não correr o risco de soldar nem assim, nem assim, né. Então eu vou fazer um risco central aqui e vou seguir. E só vou esquadrejar 90 graus do suporte na base. Turminha, eu fiz uma estratégia aqui pra ficar bem reto, ó. Então eu fiz uma marquinha central, um risco aqui e um risco aqui. Beleza. Só que, qual que é a minha preocupação? Na hora de soldar, isso aqui poderia ficar um mais pra lá, um mais pra cá, ó. É redondo, é difícil, né, pra deixar ele reto. Peguei um pedacinho de ferro. Os dois imãs é do mesmo tamanho, ó. Os dois imãs é do mesmo tamanho. Tá certo. Aqui também tá certo. Só que agora ele balança, ó. Quer dizer, deu na mesma, né. Só que eu tenho certeza que aqui, ó. O importante pra mim é aqui, que não tá torto nem assim, nem assim. Então, eu vou pôr mais um imã aqui pra esquadrejar ele, ó. Agora eu posso encostar aqui e soldar. Aí eu sei que vai ficar reto. Tanto aqui, como 90 graus aqui. Então, vamos lá. Tanto aqui, ó. Esse daí é o capacete do faraó. O pau. Aqui, ó. Você gosta de fazer isso. Aqui, né? Você põe um e o Leandro, o Juninho põe outro. Aqui, ó. Olha lá do lado do seu pai, lá. Tá uma beleza, esses dois, ó. Meu caralho. Você não para, você não é cabeçudo igual pra ele. Bom, vamos ver como é que vai ficar o negócio aqui agora, ó. Pra gente poder saber aonde vai ser esse furo, né? Se é mais na frente aqui ou é mais aqui no fundo. Então, vamos lá. Que agora já não dá mais pra pôr aqui, né? Agora não encaixa mais aqui. Eu vou ter que cortar. Ó, turminha. O tanto que eu cortei é o suficiente. Aqui não precisa muita frescura que vai ficar pra baixo. Não vai dar pra ver se... Podia ter cortado mais pertinho. Mas... Mas ficou bom. Ó. É isso aqui, ó. Eu preciso saber agora o seguinte. Onde é o furo disso aqui. Mais ou menos aqui mesmo. Aqui. Vou fazer os dois igual. Eu terminei aqui, eu tenho que montar dentro do farol primeiro pra depois colocar lá. Não tem como eu colocar lá pra depois vir com essa carcaça, porque ela não entra aqui mais. Então, tem que ser aqui mesmo. Eu até ia colocar lá que ia ser mais fácil, né? Depois eu só vim, hein? Mas vamos montar aqui primeiro, ó. Porque aqui você... Você colocou mais uma arruela, né? Coloquei. Porque tava entortando a carcaça. Ah, tá. É. Colocou mais uma ali no meio. Sensacional, ó. Olha que base. É forçado. Perfeito, ó. Eu tenho que fazer. Ô, turminha. Aqui é o seguinte, ó. Esse quadradão aqui, tá pegando aqui. Eu vou dar uma leve lixada aqui, ó. Pra não ter que erguer muito o farol. Senão, nem o meu parafuso não vai dar o comprimento. Então, eu vou dar uma tiradinha aqui. Esse suporte é diferente desse. Não sei se vocês perceberam, ó. Esse suporte é mais baixo. E esse é mais alto. É o que tava no caminhão o dia que eu desmontei. E foi esse daqui mesmo. Então, eu vou dar uma desbastada aqui. E nós já volto aqui de novo. Bom, aqui eu tenho esse movimento aqui. Esse movimento já é mais complicado. Mas não... Isso aqui é o tal negócio. Não vai andar em rodovia. Eu não vou precisar ficar regulando esse farol. Ele tem que ficar reto. E ele tá reto. Então, eu tenho esse movimento pra deixar os dois alinhados aqui, né. Eu vou só encostar com a mão a forca aqui, ó. Vamos colocar o outro aqui. Fio, pega alguma madeira. Pega aquela madeira lá pra não encostar aqui nos dois farol pra ficar reto. Beleza. Bom, agora é só montar. Agora pega os farol e os parafusos e uma chave Phillips pra mim, Fio. Não vou tirar esse papel daqui, não. É, não tira não, ainda não. Porque senão... Só quando for pra por definitivo, né. É, senão... Não estraga. Ficou bom, hein. Ó, ficou bem firme, né. Ó, chique demais. Não sei se vocês lembram num vídeo, até foi a patroa que perguntou. Mas tem gente que coloca o farol preso no eixo. Daí eu comentei que tem que pôr coxinho. Porque pode quebrar. Pode queimar lâmpada. Bom, aí volta naquele caso. É só um veículo pra dar um rolezinho. Não vou usar. Então não vai ter perigo de acontecer nada. Algum impacto ou outro que ele receber, vai ser raro acontecer isso aí. Então, ele vai funcionar direitinho. Ele é de plástico. Ele ainda tem um... Como é que se diz? Um amortecimento. Ele é bem leve. Então ele vai acompanhar, né. Não é uma coisa pesada que vai... Que vai prejudicar ele mesmo. No caso, se ele fosse muito pesado, é lógico que ele ia quebrar. Mas ele é muito leve. Ele tem... Por causa desse plástico, né. Ele tem um amortecimento natural dele, né. Da carcaça dele. E é isso aí, ó. Eu... Falar a verdade. Eu amei isso daí. Pra falar a verdade, né. Olha que sensacional que foi isso. E outra coisa. O mais importante. Quanto que eu gastei pra fazer essa belezura? 70 real. Eu gastei, acho que mais 9 real de frete. 80 e pouco. Mais duas lâmpadas. Mais dois soquetes. Tudo isso daí. O suporte foi feito com o ferro velho que eu tinha jogado aí. Tudo, tudo, tudo. Não vai chegar a 100 reais. Tudo isso daí, ó. E acredito que tem muita gente aí que tá, de repente, tá querendo pôr um farol mais legal num veículo. Alguma coisa ou outra aí, ó. Farol de Twister. Comprei no Mercado Livre. É uma mixaria de barato. O da CG é mais barato ainda. Só que o da CG é um pouquinho menor. Mas fica legal também. E o da CG é mais barato ainda. Então é isso aí. Essa belezura aí. Mas existe esse farol de vidro? Eu não sei se o original da Twister é de vidro. Eu não sei. Eu nunca... Dessas motos modernas, a maioria é tudo de plástico, assim, né? Não que esse plástico é um plástico vagabundo, mas os original de veículo é policarbonato. Até os de carro moderno, hoje em dia, é tudo de plástico. Hum, tá. Né? Mas... É o teu negócio. Estragou, é uma mixaria de barato. Só esse bloco aqui, se eu não me engano, é coisa de 15, 18 reais. Isso daqui. Porque o ar aproveita, a carcaça aproveita. Todas as peças são muito baratas. Uma carcaça dessa não custa nem 10 reais uma carcaça dessa de plástico. Então se ela quebrar, nós já temos duas guardadas de reserva ali. É muito barato, né? Então... Ô turminha, mas então é isso aí, ó. Essa belezura da natureza aí. Ficou chique demais. E eu vou encerrando por aqui. Agora eu não sei o que que eu vou fazer no próximo vídeo. Ô turminha, mas então vocês não esquecem de seguir no Instagram. É arroba leandrotorneiro. Segue eu lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. E beleza pura.